Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando mais uma semifinal do campeonato semanal da Back to War Crash. Estamos quase chegando na meia-noite de quarta pra quinta-feira. E hoje teremos Pato, o herói da rapaziada. Na semifinal, o melhor de três vai enfrentar Insuperable. O jogador canadense, que é um dos grão-mestres aí de Undead, mas que resolveu jogar de orc nessa série. Ele está treinando de orc e ele vai peitar os melhores elfos deste cenário americano, hein? Vamos lá, guys. Como é que é? Grande Urso Branco, chat da UOL, mentir pra muita menina. Que isso, velho? Os caras chegam nesse chat e chegam mandando, velho. Os maiores desabafos. Que isso, velho? Aqui também é uma vertente do chat da UOL, só que é o chat do Forcão. Beber aumenta a resistência? Insuperable começou a partir falando que tomou só um copo de whisky. O Pato falou que não bebeu nada. Não sei quem beneficia a quem nessa brincadeira, mas bora lá. O que deu, o Hunter contra Hitman, não consegui acompanhar. Não consegui acompanhar, infelizmente, porque eu vim assistir o jogo do Pato, né? Do outro lado da tabela nós temos Hunter contra Hitman acontecendo. Basicamente, um elf contra orc aqui e do outro lado também tá rolando um elf contra orc. Pato, já sai de Keeper. Do outro lado, Insuperable já vai saindo com Farsir Grunt. Farsir Grunt é bom até o Keeper pegar level 2. Se o Keeper pegar level 2, esse cidadão aqui vai ficar numa situação horripilante. Mas muito horripilante. Já vai tentando fazer pressão, tentar ganhar XP em cima dos lobinhos, mas por enquanto nada. Pato vai micrando. Spell. Pegou nos dois? Agora que eu vi, pegou nos dois lobos. Não, não, não. O outro tá aqui embaixo. Um pouquinho pra pegar o level 2. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O Insuperable já tomou muito dano com esse parceiro aqui. E vai começar. Topo novamente. Trocando. Porradas, enquanto isso. Esse orc não é orc? Vai pegar level 2. Tá aí, level 2. Com isso, Entangle. Insuperable já para com a pressão inicial. Agora quem vem. Pato. Pato. Ele quer. Entangle. Em cima desse cidadão. Eu falei. Desde o começo, cantando o que ia acontecer por aqui, né, amigos? Ele gastou muita mana. Ele gastou muita mana. Cara, ele gastou a mana pra levantar os... As tropas de um jogador estão sob ataque. Eu devia ter matado esse Grunt aqui. Tá investindo bastante Wisp pra neutralizar os lobinhos. Cara, eu não entendi a decisão de levantar as strengths. Mas, enfim... O ponto positivo é que o Incept tá muito machucado com esse... Esse garotão aqui... Pato vai... Vai cobrar, vai cobrar. Vai cobrar? Vai cobrar? 75. Ele vai cobrar no alto ataque? Ele quer matar no alto ataque. Vai conseguir... 6 pontos de vidas. O Grunt fugindo, só. Tá farmando lá do outro lado. Tá suave. Ficou com o item dropado. Vai lá pegar. Oh! Oh! Saiu! Level 1 ainda. Bateu o Scroll. Talvez o Pato tenha que forçar o teleporte. Vai forçar? Vai. Falta pra base. Ainda sem pretensão de expandir. Vai fazendo o jogo com esse Keeper 2 chegando na T2. Incept farmando ali. O centro tá com muita unidade machucada. O Keeper vai dando as caras em breve. T2 já aberta. Ele pode puxar o segundo herói. Qual vai ser o segundo herói? Lobinho já garante a informação. O resto do campo ainda não foi feito. Tem muita unidade machucada. O Superbowl acaba voltando porque viu o Keeper na região. O Pato pode fazer esse campo. Farmar aí... Uns itenzinhos bons. E Panda como segundo herói. Keeper Panda. Devolvendo pra Uncente of Lore. Farmando aqui o centro. Olha quem tá vindo. O Tauri em segundo herói. Vai deixar o Tauri farmando com o Farsir fazendo pressão. Moção superior de cura. O Pato só recua agora. Pegou o melhor item daquele campo. Relativamente tranquilo. Tauri farmando do outro lado. O jogo vai se conduzindo para Raiders com Spirit Walkers. Desse lado, o Ursus. Ou o Mestriad. Ele não tá desenvolvendo o T3 ainda. Tá fazendo muita Wisp. Acho que logo logo ele vai TK. As tropas de um jogador estão sob ataque. Normalmente você faz umas três Wisp's. Dá T1 pra... Dá T1 pra T2. Depois você termina T2 pra ir pra T2 e T3. Mas até o momento... T3 já viu o exército do oponente. Keeper pegou o level 3. Um Tangle. 3! Está por aqui. As aqueirinhas estão fora de posição. Tauri já vem no ataque. E as T3 também. Tato. Tem um Pandinha já bem machucado. Não, é uma fight muito boa pro Wisp. Que vai tomar muito Entangle e muito dano desse Panda. Recua. Entangle. Pressão. Parcer. Vai forçar o teleporte. Forçou o teleporte do seu oponente. Tá desenvolvendo. Jogo de Triads. Mass Triads para o Brasileiro. Vítima 1 a 0 contra Hunter. Obrigado pela atualização, JL. Vítima 1 a 0 contra Hunter. E Steph sai correndo. Ela está me criando bem, cara. Fazendo eliminação de unidades por unidades. Pandinha vai chegar para distribuir aquele dano. Entendam sem parar. Junto com o dano do Pandinha. Comba bem, velho. Raider acaba caindo no campo de batalha. Juntamente com o Madriade. Batar Raider é mais importante, cara. Olha essa pressão. São dois Grunts ameaçados. Ele pode pegar mais um. Vantagem de jogo para o Pato. Cadê o Entangle? Aquele Entangle bonitinho. Tem um Grunt aqui com a vida baixa. Jogar nesse daqui. Está satisfeito? Ele queria matar esse e jogar. Na era aqui. Boa fight o Pato. Mais uma vez. Garantindo muita pressão. E ele continua a Mesh Driadis. Vai pretendendo a expansão. Pandinha vai pegar no level 3. Jogo bem encaixado aqui no início para o Brasileiro. Vocês estão na torcida que eu estou sabendo. Sub expande. É só esse rapaz maroto. Super Bowl já acaba abrindo a sua expansão. Vem tentando fazer pressão em Super Bowl por aqui. Com esse Tauro acaba apanhando demais. O foco inteiro para cima do Tauro. Será que ele vai acabar sendo eliminado? O Tauro no chão. Foi mugir lá no paraíso. E agora o Pato vai matando unidade por unidade. Não tem muito o que sobreviver por aqui. O campo de batalha vai se formando com muitas eliminações. Favorecendo os elfos. A Horda sendo obliterada por fadinhas. O Pato já consegue a sua primeira vitória nesta série. Claramente o Super Bowl vai tentando fazer o jogo de Farsir. E dá para você jogar contra elfo. Mas o Pato é um cara de altíssimo nível. Ele consegue neutralizar. Evitar qualquer perda no início do jogo. E o Farsir não tem tanto impacto quanto ele gostaria. Olha essa diferença do quanto que o Pato conseguiu trabalhar na defesa deste early game. E vamos agora para o próximo jogo. Já estou entrando aqui no lobby. E em breve teremos o segundo jogo entre Insuperable... Pato. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí